Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje vai contar a história de um quadro que tá acabando com a vida de um cara que ele quer até vender esse quadro e a história de um fã de uma pessoa que foi longe demais e acabou na cadeia Wonka, assiste esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar olhando aqueles quadros que tinha na casa sua avó com medo não só o vídeo, né, sempre a casa da avó tem um quadro que você olha assim e fala, credo, né Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no YouTube, o FreakTV Siga também a produção no Instagram, pra não esquecer, já deixa o seu like agora, senão depois você acaba não deixando Verifica também se as notificações aí do seu YouTube estão ativadas, sabe o sininho, pois é, vê se tá ativado Se tiver, o YouTube pelo menos deveria te mostrar os próximos vídeos assim que eles forem postados Agora, olha, vamos primeiramente aos Estados Unidos, onde a história desse quadro que você tá vendo aí Olha esse quadro, tá vendo, pois é, duas bonequinhas, né, que já é bizarro Se você pensar bem, analisar bem esse quadro aí, o que que parece? Uma das bonecas parece aí a Anabelle, né, essa de cabelo ruivinho, não parece? A Anabelle clássica, antiga, né? E a outra loirinha, você pode dizer que parece a Anabelle nova antes do cabelo crescer e ter as trânsulas Pois esse quadro, o dono atual dele diz que está acabando com a vida dele, que é um quadro amaldiçoado Como assim? Que história é essa? Pois é, um homem identificado como Dan Smith, americano, que não se sabe de onde E a matéria diz que esse nem é o nome verdadeiro dele, porque ele não quis nem se identificar Está dizendo que depois que ele adquiriu essa peça e essa obra de arte, a vida dele começou a desantar Ele é chamado como um colecionador de coisas estranhas, tipo mais ou menos como os Warren faziam, né? Eles tem lá o museu da bizarrice deles, né? Que tem a Anabelle original e vários outros itens, né? Relíquias do terror, do sobrenatural Pois é, então esse cara aí, ele coleciona coisas que tem histórias, assim, estranhas e tal Ou que é algum objeto que pareça estranho, que talvez ninguém saiba a história real dele, sabe? Coisas desse jeito, pois é, então ele gosta de colecionar coisas assim Que é interessante, né? Se você pensar bem, é interessante isso Mas acontece que recentemente ele adquiriu esse quadro aí Ele falou que foi numa venda de garagem, sabe? Quando a pessoa está se desfazendo de coisa, de gente que morreu da família, né? Conheci também como mercado de pulgas, que tem umas coisas véia lá pra vender Véia não, né? Às vezes é uma coisa antiga, valiosa, né? Umas coisas, digamos, de outra época Assim fica melhor pra descrever Pois é, ele disse que estava passando lá por um lugar desses e tal Olhando umas coisas aleatórias, se procurando pra coleção dele E se interessou por esse quadro Ele fala que no momento que ele se propôs a comprar o quadro por 50 dólares Que foi o preço que ele pagou A pessoa avisou ele Ele disse que a pessoa chegou e falou É o seguinte Você pode adquirir esse quadro, sim Eu vou vender pra você por 50 dólares Mas saiba que esse quadro Ele não vai te trazer nada de bom Ele tem um mau agouro Olha aí Você compraria um quadro, produção Que a pessoa fala a você que é amaldiçoado, né? Que a pessoa vai, ó Isso aí vai trazer mau agouro pra sua vida Ele falou, não, que isso Eu tô acostumado a comprar Faz cima de mim Eu tô acostumado a comprar essas coisas estranhas Assim, na minha coleção Eu tenho uma coleção de coisas bizarras Um quadro com essa história aí só tá atiçando mais A minha coleção Eu pagaria até mais de 50 dólares agora Só não vou pagar mais Porque você já falou o preço Enfim Ele resolveu então pagar lá Pegou o quadro Levou pra casa Tava tudo bem Deixou o quadro lá na coleção dele Não parecia que nada de estranho iria acontecer Até que De repente Na semana que ele trouxe o quadro Ele descobriu uma infestação de insetos na casa dele É, parece um negócio de prazer Paga bíblica Ele falou Do nada Sua casa tá limpinha Ok, tudo bonitinho De repente você pôs um quadro lá A par De repente você começa a aparecer um monte de inseto na casa De repente Do nada Ele falou que achou uma infestação de insetos Teve que mandar dedetizar a casa Antes eu falava dedetizar a casa É dedetizar, né? Tem o dededrim 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 Só quem é velho eu lembro disso Mas enfim Mandou lá O cara vinha e teve que cobrir a casa com aquele panão Né? Tem um pano que cobre a casa Aí depois taca veneno lá dentro Todo mundo tem que sair por uns três dias Até aquele veneno fazer efeito Mó trabalho Dedetizar a casa toda Hoje em dia tem os equipamentos que faz mais fácil, né? Se você for apartamento aqui Só chega com Zzzz, 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 né? Mas enfim Teve mó trabalho pra dedetizar a casa E matar todos os insetos A casa ficou sem insetos novamente Aí depois disso Do nada O hamsterzinho dele Que estava em plena saúde Morreu Do nada Faleceu também Não conseguiu achar nem uma doença Que causou a morte dele Simplesmente o hamster morreu de morte morrida Do nada Tava bom Depois não tava mais Isso depois da infestação de insetos da casa Mas não é efeito do veneno, tá galera? Porque foi investigado também Ele falou que não achou o motivo Que o hamster morreu Simplesmente morreu Fora isso Ele começou também a se sentir Extremamente mal Ele falou que tinha um mal estar E ele passava perto do quadro Que tava ali E sabe quando dá um negócio ruim assim? Que ele achou até que tava entrando em depressão Começou a ter insônia também Parece que o ar da casa dele ficou pesado E ele fala que A única coisa diferente Que tinha na casa dele Desde que começou essas coisas ruins Acontecer Era o quadro E foi aí que ele lembrou Do que a pessoa que vendeu pra ele Ele falou que o quadro Ia trazer um mal agouro Pra casa Ia trazer algo ruim Pra casa dele Que ele não deveria comprar Se ele não fosse Sei lá Benzer o quadro E aí então Ele associou tudo isso de ruim Que tá acontecendo Ao quadro Sendo assim Aqui que entra uma coisa Um tanto peculiar O que você faria? Você destruiria o quadro? Ou você daria ele pra alguém? Não, dar pra alguém É maldade, né? O quadro tá trazendo só coisa ruim Pra sua vida Você vai falar Toma querido Esse quadro pra você Não, né? Não vai fazer Mas ele decidiu Se desfazer do quadro De que forma? Vendendo no eBay Que é uma plataforma De venda De coisas novas e usadas Ele decidiu então Colocar lá pra vender Por um preço Um pouquinho a mais Do que ele pagou Porque ele falou Que assim Ele pagou 50 dólares Pelo quadro Mas teve que deletizar a casa O hamster dele morreu Aconteceu um monte de coisa ruim Na vida dele A vida dele não tava mais andando Ele falou Tem que pagar Esse prejuízo também E colocou um valor Um pouco maior Pra venda do quadro No eBay Mas Ele deixou claro lá Dizendo Este quadro É amaldiçoado Compre Por sua conta E risco Dizendo Bem claramente O que pode acontecer Com a pessoa Que adquirir Aquele quadro Pode ser verdade? Não sei Não tem como provar Que o quadro Traz essa maldição Pra vida dele Pode ser golpe Pra vender O quadro mais caro Pode ser golpe A gente sabe Que o mundo É cheio de vigaristas Principalmente Com coisas sobrenaturais Que você não tem como provar Que é real Ou que não é Então Assim Se a gente levar Pro lado da maldade Pode ser que ele tá inventando Toda essa história aí Simplesmente porque ele comprou O quadro por 50 dólares E quer vender Sei lá Por 100 E aí O negócio tá amaldiçoado Ainda mais que ele pôs leilão Não é um preço fixo Ele pôs lá um leilão Então é a partir De um preço maior Do que ele pagou Ou seja Pode ser que ele tá inventando Uma história por trás do objeto Pra tentar vender ele caro Então O golpe tá aí Cai quem quer Mas Ao mesmo tempo Pode ser que realmente Trouxe Sei lá As coisas ruins Pra vida dele Que ele quer se fazer Do negócio Quem sou eu Pra dizer que não é verdade Enfim Acredita quem quer No sobrenatural Risca Inverte Agora olha Essa história aqui Não tem como falar Que é mentira Essa história aqui Não é sobrenatural É bizarríssima E verídica Porque deu cadeia Olha essa história Uma moça Que não foi revelado O nome dela Mas tem Ela foi descrita Na matéria Como NR Então vamos chamá-la De que? De Nair Um nome com NR Eu só lembro de Nair agora Enfim A NR é uma moça Que fazia O seu próprio Conteúdo na internet Mais especificamente Naquele site O F Conhece? Aquele que só tem fãs Pois é Naquele site De somente fãs Sabe o que eu tô falando? Não Se procura aí na internet Então aquele O F Que né Enfim Ela posta lá O conteúdo dela Lá com fotos E vídeos dela mesmo Sensualidade A beleza dela Explorada Pra vender o conteúdo E ela vive disso Não tem nenhum problema nisso A vida dela Ela rodava naturalmente Com isso Ela vende lá o conteúdo Ganha o dinheiro dela Faz mais fotos Vende Faz mais vídeos Vende Vive disso Até que um belo dia Ela começou a notar Que um cara Um fã Assim Mais Como é que eu posso dizer Exacerbado Queria além de dar O dinheiro Pelo conteúdo dela Dar presente Pra ela Ela falou Bom Presente Assim Do nada O cara tá apaixonado Tem uns caras Que apaixonam A distância Nesse ponto De ver as fotos Nunca viu a pessoa na vida Mas se apaixona Ao ponto de achar Que vai casar Com aquela pessoa E aí começa a mandar Presente Quer virar Sugar Daddy Mas nesse caso aqui Nem era Sugar Daddy Porque o cara Tinha tipo 20 anos Então geralmente Sugar Daddy É um senhor Mais velho Ricaço Que quer gastar Seu dinheiro Com a moça Enfim Esse aí Não sei nem se era Ricaço Provavelmente não Pelo fim da história Provavelmente não Mas Ele comprava lá O conteúdo dela Até que um belo dia Ele chegou pra ela E falou Eu queria mandar Dois presentes Pra você Queria mandar Uma lareira Provavelmente Uma lareira Elétrica Pra aquecimento Da casa Porque lá É frio Ela é da onde? De New Hampshire Também nos Estados Unidos Não é New Hampshire É Estados Unidos Enfim Lá no inverno Faz muito frio Então é bom Tem uma lareira Em casa E também Ele queria mandar Uma televisão Pra ela Tudo em troca De nada Ele simplesmente Gosta do conteúdo dela Compra sempre O conteúdo dela Ela sabe Pelo nickname Lá quem compra Então ela sabia Que realmente Ele comprava sempre O conteúdo dela E falou É o seguinte Eu quero te mandar Esses presentes Agora Como que eu faço? Pra onde que eu mando? Olha o perigo Aí que mora o perigo Né? Quer mandar presente Aí vai mandar pra onde? Tem que passar o endereço dela Né? É arriscado? É arriscado Ela decidiu arriscar? Decidiu arriscar Passou o endereço Pra ele Porque assim Ela também disse Que ela não Ficava muito tempo Num lugar Ela alugava um apartamento Por um período Aí sei lá Ficava um, dois meses E tal Depois ela se mudava Então Passar o endereço Não é uma coisa tão problemática Pra ela Ela passou o endereço Meio com medo Mas passou uns dias Chegou realmente Na casa dela Uma televisão E uma lareira Imagina Chegou mesmo o negócio O cara tava falando a verdade Chegou na casa dela Os presentes Mas Se ela passou o endereço Há um risco Né? Da pessoa saber Onde ela mora Ou pelo menos Onde ela estava morando Temporariamente Passou uns dias O cara Tava lá Na porta Da casa dela Olha o problema Imagina Um fã Carente Atrás da moça Bonita Que ele tava Vidrado por ela Já Comprava qualquer Conteúdo que ela postava Começou a mandar Presente E agora Sabia o endereço Dela Pois é Virou um stalker Né? Começou a aparecer Lá na frente Da casa dela Aí ela descobriu Que esse cara Que tava aparecendo Na casa dela Lá Era o cara Do site Lá Que comprava O conteúdo Dela E aí Realmente Ela ficou Muito assustada Aí ela pensou Bom Eu não moro Muito tempo Num lugar só Daqui um tempo Eu vou me mudar Né? E aí ele não vai saber Mais onde eu tô Não vai ter mais Meu endereço Acabou essa história Ok Passou alguns dias Ela se mudou Falou Nossa Tô livre Desse maluco Nunca mais Eu faço Nunca mais Eu passo endereço Pra ninguém E aí beleza Ela foi morar Nessa ocasião Agora com a mãe dela Que era uma casa maior E tal Como ela tava um pouco Assustada Melhor você morar Junto com o parente Não ficar mais sozinha Na casa Que você pelo menos Você sente ali Que tem a companhia De alguém Pra pedir uma ajuda E ela passou Então a morar Com a mãe dela E aí esse cara Sumiu por um tempo De repente Esse cara Voltou a aparecer Na frente Da casa Da mãe dela E aí ela se perguntou Quem passou Meu endereço novo Pra esse cara Stalker profissional Ninguém passou O endereço Dela pra ele E ele descobriu Qual era o endereço Da casa Da mãe dela Apareceu lá Na frente Da casa E começou Novamente A assustá-la Aí ela Percebendo Que era o mesmo Cara Chegou Perto do cara E falou Meu amigo É o seguinte Se você não sumir Da minha frente Nunca mais Aparece aqui Eu vou chamar A polícia Pra você Lá na outro lugar Lá você me assustou E tal Eu mudei de lá Ok Pra mim Essa história Tinha acabado aí Se você tá me perseguindo Num novo endereço Aí a história vai mudar É melhor você sumir Porque senão eu vou chamar A polícia pra você Aí ela falou Que simplesmente o cara sumiu Ok E ela falou Ufa né Acabou essa história Porque aqui é pior Porque onde ela morava Temporariamente É uma coisa Agora Na casa onde a mãe dela mora É outra história Ela sabe onde tá A família Aí o bicho pega Agora que a história Fica pior ainda Passado algum tempo Que o cara tinha sumido A mãe dela começou A falar Que tava perdendo Uns negócios Sabe E ela deixava A coisa num lugar E aparecia no outro E ela fechava uma porta A porta aparecia aberta Ela fechava a janela A janela aparecia aberta Ela falou Filha Eu tô ficando maluca Tô ficando esclerosado Acho que eu tenho Alzheimer Faço as coisas Esquizo que eu fiz Aí a menina na hora Deu um estalo E pensou Será que o cara Tá invadindo a casa Acho que não né Porque não vai pegar o cara Do nada assim O cara não vai se arriscar Esse ponto De invadir a minha casa E elas não percebiam Ninguém lá dentro Então é Falou Sei lá Deve ser coisa da cabeça Eu tô tão preocupada Que essa história Que começa a criar Encaixamentos de histórias Que não tem nada a ver Uma com a outra Porque isso pode acontecer também Até que um belo dia A mãe ouviu barulhos No sótão da casa Sótão é aquele comoduzinho Que tem em cima da casa Onde não mora ninguém Sabe Guarda as bagunças lá Nos filmes e séries Aquelas portinhas Que você abre o teto Assim Pois é então No sótão da casa A mãe dela ouviu uns barulhos E não parecia ser rato Porque eram uns barulhos De algo muito pesado Pra ser um rato Chamaram então a polícia Porque a menina se tocou Falou Não é possível que esse cara Entrou no sótão da casa Aí Antes da polícia chegar Elas falaram Bom Vamos dar uma olhada Lá em cima Pra ver o que tem Chegaram lá Não tinha ninguém Não tinha nenhum cara lá Mas Acharam lá Restos de comida E um copo com urina Olha que bizarro Vestígios De que alguém Esteve ali No sótão da casa dela Aí Elas já ficaram cabreiras Falaram Não Esse cara Tá aqui sim Ela contou Pra mãe dela Toda a história Do cara perseguidor A mãe dela Falou É o seguinte Vamos então Ficar quietinha em casa E aí se a gente Ouviu um barulho Lá no sótão A gente chama a polícia De novo Que deve ser o momento Que ele tá lá Né Pode ser que quando a gente Foi lá ver O cara fugiu Se ele não voltar mais Ok Se ele voltar A gente chama a polícia Aí passou um tempinho Ouviram de novo Barulho no sótão Chamaram a polícia A polícia Chegou rápido No local Porque tava ali Já na região E conseguiram Prender o cara Lá dentro Ele tava tentando Sair pela saídinha Que ele usava Lá da janela Pra fugir Quando foi pego Pela polícia A pior parte Não é nem você saber Que o cara Foi notado Ali duas vezes No sótão A pior parte É descobrirem No celular dele Imagens gravadas Vídeos gravados Da moça Dormindo na cama Dela Ó que bizarro Pra piorar Em alguns momentos Nesses vídeos Ele chegou a descobrir Ela Tirar a coberta O lençol E tudo mais Pra gravar ela Dormindo Sem nada Cobrir ela Ela tava nua Dormindo Ele descobriu ela E gravou Vídeos disso Olha que bizarro E vários momentos Tem gravações Dele gravando O quarto Assim tipo Ele entrando No quarto dela E tudo mais Sem ninguém Perceber Gravações De vários Dias O cara Estava Mais de uma semana Morando No sótão Da casa dela Fazendo gravações Noturnas Eu ia falar diárias Mas não são diárias São noturnas Durante as várias noites Enquanto ela Dormia Sem ser percebida Imagina Você acha no celular De alguém Que você nem conhece Vídeos de você Dormindo na sua cama É ou não é Assustador O cara Foi preso Obviamente Descobriu-se Que o nome dele É Maurício Damian Guerreiro Um homem de 20 anos Da Filadélfia Como que esse cara Descobriu o endereço Ainda não se sabe Como que ele entrou na casa A moça lembrou Que em um determinado momento Ela perdeu a chave dela Por alguns minutos Ela procurou Em vários lugares E não encontrou Depois ela voltou Em lugares Que ela já tinha procurado E achou a chave lá Então estima-se Que nesse breve momento Ele pegou a chave Conseguiu marcar lá O formato da chave Fazer uma cópia da chave Para ter acesso livre A casa É a única forma Que ela entende Que pode ser Que ele tenha conseguido Adentrar a casa facilmente Até porque Se encontrava janelas abertas Portas abertas E algumas portas tinham chave Então só com a chave Dava para abrir E deixar aberta Não era porta interna Era porta que dava acesso A rua Ou seja Só com uma cópia da chave Para entrar lá É ou não É uma história Bizarra Olha É realmente Assustador Isso principalmente A parte De alguém te gravar Dormindo Alguém que você nunca viu Na vida Que está morando Na sua casa E você imaginar Que um cara Sabendo que o quadro É amaldiçoado Vai lá e compra Para depois vender E alguém chega Olha Nossa Alguém chega Dentro da casa Para gravar A pessoa dormindo Olha Não era para ser engraçado Não é engraçado Mas pelo menos Do quadro Dá para falar Quem manda a vida Sem uma comédia Porque foi avisado Deixa o seu like Assista a outros vídeos Do canal Vai lá ver Nosso novo membro Da família Até o próximo vídeo E tchau